Olá gente, tudo bom? Bora falar hoje sobre um tema que muito me preocupa, que é uma questão recorrente no consultório que está associada a muitas questões, muitas doenças, a dificuldade realmente de ter saúde e emagrecer. Vamos falar de insônia? Acredito que entender a causa da insônia, quando a gente inclusive sabe o porquê que ela está acontecendo, é muito mais interessante do que simplesmente medicalizar a insônia, utilizando remédios que vão dopar, fazer com que talvez ocorra um sono, mas é um sono não reparador. A gente observa que realmente aqui no Brasil, grande quantidade de utilização de medicamentos para dormir está acontecendo, isso é claro, mas aí eu faço uma pergunta para você, será que realmente a utilização dessas medicações está tratando a insônia ou está tratando um buraco? Então, acho que é nisso que eu vou falar sobre esse vídeo, as causas de insônia, o que acontece com o nosso sistema hormonal, algumas estratégias, inclusive nutricionais, de comportamento, que nós podemos traçar para melhorar os padrões de sono. Então, fica aqui comigo e vamos falar sobre isso. Primeiro de tudo, o que seria, na verdade, como deveria ser o nosso sono? Quantas horas deveríamos dormir? Existe um tempo específico? Na verdade, gente, olha, pouquíssimas pessoas, para vocês terem uma ideia, é menos que 5% da população mundial tem um gene específico que esse gene faria com que essa pessoa dormindo apenas 4 horas, 5 horas por dia, ela teria sim um sono reparador e isso seria bom para a saúde dela. Apenas essas pessoas, menos de 5% da população mundial. Então, imagina, será que nós estaríamos nesse 5%? A grande maioria, não. Então, nós que estamos aqui, precisamos fazer pelo menos 5 ciclos de sono. O que é isso? O nosso sono, ele é dividido em sono REM, que é um sono muito superficial, é onde acontecem os sonhos, o movimento rápido dos nossos olhos. Tem outro sono, que é um sono mais leve e tem um sono profundo. Existem essas 3 etapas. Nós precisamos, essas 3 etapas, elas duram cerca de 60 a 90 minutos. Nós precisamos cerca de 5 ciclos dessas 3 etapas. Então, somando isso tudo, isso dá geralmente entre 7 horas e meia a 9 horas. Ou seja, todo mundo deveria dormir pelo menos 7 horas e meia a 9 horas para poder, sim, fazer um reparo celular bom, para poder fazer com que os teus hormônios possam ser produzidos, acontecer tudo o que tem que acontecer na noite e ocorrer uma regulação do ritmo circadiano. Porque a falta de sono, toda insônia, ou dormir tarde, ou qualquer outro, ou dormir menos, isso é muito comum, inclusive na sociedade que a gente vive hoje, é sempre a gente quer diminuir a quantidade de sono, sabe? Se você pode, se você tem um dia muito atarefado, a primeira coisa que você faz é restringir o teu sono. Dorme um pouco mais tarde, ou então acorda um pouco mais cedo, e isso não consegue fazer uma boa reparação das tuas células, não consegue fazer uma boa reparação do teu DNA, E por mais que você durma melhor no outro dia, isso não se compensa. Então, primeiro de tudo, é isso que a gente tem que estar ciente. Dormir pelo menos de 7 horas e meia a 9 horas é o mínimo para a grande maioria da população. Mas tem uma outra coisa bastante interessante, que é sobre avaliação de cronotipos. O cronotipo é mais ou menos onde que você se encaixa, em relação ao teu ritmo circadiano. Cada pessoa tem um cronotipo. Existem algumas pessoas que têm cronotipos que se associam um ao outro. Eu vou explicar o que é isso. Existe o cronotipo do leão, do golfinho, do urso e do lobo. Por exemplo, eu sou o cronotipo do leão. O cronotipo do leão são aquelas pessoas que acordam cedo, e logo de manhã estão muito dispostas, elas sentem-se bem em praticar atividade física de manhã, não têm muito sono. E, da mesma maneira, quando chega tarde na noite, 10 horas da noite, no máximo, o nível de energia dela já caiu bastante. Ela tem essa necessidade de dormir cedo. Então, são pessoas que dormem cedo e acordam cedo porque gostam e sentem-se bem. Esse é o leão. Em contrapartida, tem o cronotipo do lobo. O lobo já é totalmente diferente. O lobo é aquela pessoa que, se puder, ela só vai acordar 9, 10 horas da manhã, se ela não tiver nenhum compromisso, e que, realmente, ela gosta mais de estar acordada à noite. Sente que tem melhor foco, melhor produtividade no trabalho, é mais criativa à noite. Então, tende a sentir-se muito bem à noite. Esse é o lobo. O outro cronotipo, que é o cronotipo do urso, ele é responsável por 50% de todas as pessoas. O cronotipo do urso, ele funciona muito bem num famoso horário comercial, entre 9 e 17 horas. Ele é aquela pessoa que acorda, não está se sentindo tão disposto, mas lá pelas 9 horas da manhã, começa realmente a se sentir melhor, e o nível de energia cai depois das 17 horas. Esse é o famoso urso, 50% da população, e gosta muito mais de praticar atividade física, se pudesse, nesse horário. Apesar de que, geralmente, não consegue, por causa do ritmo de trabalho. E o terceiro cronotipo, quarto cronotipo, é aquele que está mais associado às questões e aos padrões de insônia, que é o cronotipo do golfinho. O golfinho, são pessoas muito mais inquietas, digamos assim. Geralmente, o golfinho, ele tenta dormir às 23 horas, mas ele não consegue. Às vezes, ele consegue, mas durante a madrugada, qualquer estímulo, seja uma movimentação do parceiro, que está dormindo ao lado e se movimentou um pouco mais, ou algum ponto de luz, se ele não estiver realmente com os olhos vendados, esse ponto de luz vai incomodá-lo, e ele vai acordar, porque o golfinho, ele não consegue entrar naquele sono mais profundo. Ele passa a grande parte do tempo no sono REM, e o sono, por não se aprofundar, qualquer estímulo externo faz com que o golfinho acorde. Então, acorda várias vezes durante a noite, vai ao banheiro, tem dificuldade, às vezes, de voltar para o sono, e, às vezes, acorda por volta cedo, cinco da manhã, seis da manhã, e é esse o golfinho, e o golfinho sofre, geralmente por esse motivo, e com grandes questões de insônia. O que eu quero dizer para vocês é que saber identificar o teu cronotipo faz com que você possa, muitas das vezes, escolher o teu melhor horário de treino e escolher estratégias para o tratamento da insônia. Uma das grandes causas da insônia é na desregulação de algo que nós chamamos de GABA. O GABA, ele é um neurotransmissor que ele é produzido pelo nosso cérebro e utilizado pelo nosso cérebro. Muitas pessoas, quando realmente estão sofrendo por insônia e insônia, a gente determina de várias formas. Daqui a pouco eu vou falar isso para vocês, para saberem o que é realmente insônia. Então, muitas das causas dessa insônia podem estar relacionadas a essa falta de produção de GABA. Uma desregulação real do ritmo circadiano faz com que você não produza. Ao não produzir GABA, que é um hormônio, um neurohormônio de relaxamento, você não relaxa durante a noite. Então, você não consegue, muitas das vezes, entrar num processo de sono. Ou seja, você deita às 23 horas, mas uma hora da manhã você continua rolando na cama. Ou então, você não consegue manter o sono. Você deita, consegue dormir rapidamente, mas por volta de 3 horas, 3 e meia, 4 horas da manhã, você tem um despertar. Isso também é considerado insônia, que é o famoso despertar tardio. Às vezes, quando você dorme, 4 horas da manhã você está alerta. E não consegue dormir as suas 7 horas e meia, 9 horas que deveriam ser dormidas. Então, acontece muito dessa forma. Essa desregulação do GABA, ela está muito presente nas pessoas que têm esse padrão de insônia. E é a partir daí que a gente tem que começar a pensar nas estratégias de tratamento. Se a gente já sabe o teu perfil de cronotipo, se nós sabemos que existe uma grande desregulação do GABA, independente do teu cronotipo, a gente pode... E como investiga essa questão do GABA? Uma das dicas que eu dou aqui pra vocês é sabe aquela fome das 17 horas que sempre vem por volta, na verdade, das 16, 17 horas, e ela é uma fome bastante específica. Na verdade, é um desejo, é uma vontade. Você tem fome de doce, você tem fome de algo muito salgado. Essa fome específica, ela está associada a uma baixa do GABA nesse horário. E é justamente nesse horário que o GABA, ele deveria começar a ser produzido pelo teu cérebro, pra que tu começasse a relaxar. E ele não é produzido. E essa baixa do GABA, uma das formas que ela se expressa é através dessa fome que acontece às 17 horas. Então, se você sabe que não está tendo um bom padrão de sono, se enquadrou, por exemplo, no padrão, no cronotipo do golfinho, tem essa fome das 17 horas, então é uma sinalização de que talvez existe uma desregulação do GABA e que isso precisa ser regulado. Existem diversas formas de você regular o GABA, esse vídeo aqui não é especificamente sobre isso, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o GABA, o que é, onde a gente encontra ele, em que tipo de alimento, em que tipo de suplemento vocês podem utilizar e quem deveria utilizar esse GABA. Mas existem medidas comportamentais que podem ser utilizadas pra melhora do padrão de sono. Eu vou falar algumas delas aqui pra vocês. Primeiro de tudo, cafeína. Tomar café depois das 14 horas está associado a padrões de insônia. E por mais que você me diga que... Mas, Amanda, eu tomei café, tomo café até as 17 horas e eu consigo dormir. Eu tenho certeza disso. Existem pessoas que são metabolizadores rápidos de cafeína. Ou seja, pessoas que consomem o café e o metabolismo delas é muito rápido e elas metabolizam o café de uma forma mais rápida, ou seja, tiram esse café do organismo. Mas, mesmo assim, cerca de um quarto do café da cafeína que você consumiu ainda vai estar no teu organismo pelo menos depois de 6 horas. Então, você pode até dormir. Só que lembra que eu falei que nosso sono ele é composto de alguns níveis de sono? Você tem o teu sono que é um sono REM, um sono leve e um sono profundo. Se você consome a cafeína, você geralmente fica ou no sono REM ou no sono leve. Por mais que você durma a noite inteira, não acorde de nenhuma forma, mas você não consegue aprofundar o sono. E é nesse aprofundamento do sono que acontecem dois processos que são muito importantes, que são processos psíquicos, são processos de memória, na verdade, são três, e processos metabólicos e hormonais. Então, é importante entrar no sono profundo. Então, assim, consumir a cafeína depois das 14 horas não é indicado, por mais que você seja um metabolizador rápido de cafeína, tá bom? Então, eu indico quem realmente tem uma necessidade absurda de consumir o café, opte por um descafeinado, mas também não é todo descafeinado, que é interessante utilizar. Tem alguns descafeinados que utilizam processos químicos para retirar a cafeína, fazendo com que o café se torne algo não saudável. Então, dessa forma, seria melhor, inclusive, utilizar um cafeinado. Existem alguns métodos que retiram o café de uma forma bacana, que são métodos naturais, que é o Mountain Water e o Swiss Water. Então, se tu quiser tomar um café depois das 14 horas, quiser utilizar um café descafeinado, escolhe os que têm esses métodos. É fácil de descobrir, só colocar no Google, então fica bem mais fácil. Essa é a primeira orientação, não consumir essa cafeína. Segunda orientação, escolhe um horário específico para você dormir. Isso é algo que realmente é muito importante para a regulação do ritmo circadiano, que é esse relógio biológico que nós temos aqui no nosso corpo. Você determinou que vai dormir sempre às 23 horas? É às 23 horas que você vai dormir. Você é às 20? Então, escolha isso. Isso é muito interessante. Melhora padrões de insônia, melhora padrões de se despertar tardio, que é às 4, 5 horas da manhã. Tá bom? A outra questão está relacionada às telas. Isso é algo clássico. As telas de celular, de iPads, as telas de computador, realmente essa luz que ilumina a nossa retina, ela sinaliza para o nosso cérebro que nós não vamos dormir. Inclusive, é essa luz que está sinalizando para o nosso cérebro que ele não tem que produzir um hormônio muito importante no processo de sono, que é a melatonina. então, ao você utilizar muito o telefone antes de dormir, realmente você sinaliza para o teu corpo que ele não tem que produzir melatonina e que não está na hora de dormir. Então, se for... Eu sei que para a rotina da nossa vida é um pouco complicado, né? Às vezes a gente coloca o celular do lado, está sempre olhando. Diminui pelo menos a luz do teu celular. Utiliza um óculos especial. Tem óculos que filtram essa luz azul. Então, é interessante fazer isso se você realmente precisa melhorar os teus padrões de sono. Desliga a TV. Não deixa a TV ligada. Evita dormir com essa TV ligada. Isso é péssimo para o teu padrão de sono. Geralmente, isso produz padrões que te deixam sempre no teu sono. Você jamais aprofunda o teu sono se você deixar a TV ligada e dormir. Você pode até dormir, mas o sono não é um sono de qualidade. E por que essa questão do sono é tão importante? Quando a gente fala de saúde, de emagrecimento, de longevidade, de uma vida mais saudável, de prevenção de doenças. Existem alguns estudos que mostram, inclusive estudos feitos com ratos, deixaram ratos sem dormir. Eles ficaram estimulando os ratos a não dormirem. E esses ratos, depois desse período de privação de sono, de dois dias, três dias de privação de sono, começaram a ter comportamentos erráticos. Não discernindo coisas básicas de certo e errado de onde eles deveriam ir. Começaram a se machucar. porque ocorre realmente uma dificuldade de processamento das informações. Então, pessoas que dormem menos, pessoas que são trabalhadores noturnos, que passam a noite acordado, precisam, de alguma forma, melhorar o sono quando esse sono for possível e modular esse ritmo circadiano. Alguns trabalhadores noturnos, inclusive, quando passam realmente por mais de dois plantões ou três plantões, começam... a verdade é que o nosso cérebro entende que a tomada de decisão não é tão importante. Então, isso somente da parte cerebral. Imagina toda a questão metabólica que não está acontecendo. Bela parte do metabolismo ocorre uma diminuição de produção de testosterona, diminuição de produção de GH. Então, se você pensa, por exemplo, em querer melhorar o teu aporte muscular, em ter uma hipertrofia, o sono é essencial. Durante o teu sono você vai ser produzido o teu GH e a tua testosterona. Então, regular isso é muito interessante. Vou falar um pouco agora sobre alguns suplementos que poderiam ser utilizados para a melhora desse padrão de sono. Lembrando que nem todo mundo pode utilizar esses suplementos, mas são suplementos que geralmente estão associados e que podem ser utilizados para o tratamento. E 5-Hidroxitriptofano, que é o 5-HTP, ele é bastante conhecido, ele é um precursor da serotonina, pode ser utilizado. No entanto, ele jamais deveria ser utilizado por pessoas que estão com uma inflamação subclínica crônica. Ou seja, pacientes muito obesos, diabéticos, hipertensos, doenças autoimunes, é preciso avaliar, senão não tem função e muito pelo contrário, pioraria o padrão de sono. Melatonina, que é muito comumente utilizada, algumas pessoas fazem uso, inclusive, abusivo de melatonina. melatonina de uma forma terapêutica bem feita, ela deve ser começada com uma dose bem baixa, porque senão você manda uma informação para o teu cérebro que o teu cérebro não precisa produzir melatonina e o ideal é que ele produza. Então, assim, nem todo mundo pode utilizar esses dois. Mas é sempre bom verificar outros suplementos, como, por exemplo, o zinco, é muito interessante para quem quer ter um bom padrão de sono. O magnésio, principalmente magnésio quelato, magnésio tem uma ótima função de relaxamento, inclusive um relaxamento muscular para aquelas pessoas que são muito ansiosas, que precisam realmente, sabe, dar uma diminuída na ansiedade, o corpo precisa relaxar, passou o dia inteiro trabalhando e não consegue relaxar à noite, talvez o golfinho seja assim, o magnésio, ele é bastante interessante. E as vitaminas do complexo B, vitamina B9, niacina são muito interessantes para todo o processo de serotonina, produção de melatonina e todos os hormônios relacionados ao sono, tá bom? Mas, gente, o que eu mais gostaria de dizer para vocês é que hábitos, é a melhor, a mudança dos hábitos está associada ao melhor padrão de sono. E esses hábitos geralmente são hábitos alimentares, hábitos de atividade física, saber onde encaixar a sua atividade física e em que horário. Então, presta atenção nisso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.